Bom, a relação do Brasil com a França é uma relação muito densa e rica. E ela tem várias vertentes. E eu acho que, por exemplo, a vertente da educação é muito importante. O Programa de Ciências Sem Fronteiras, mas também todo o intercâmbio feito por outros sistemas de apoio a pesquisadores e a estudantes brasileiros para a França. E também, pela Embaixada, há um apoio, um incentivo a que pesquisadores e estudantes franceses venham ao Brasil para fazer estudos e pesquisas. Toda essa área do conhecimento na relação Brasil-França é muito importante. Por exemplo, no BN 2013 e 2014, foram mais de 2 mil missões de pesquisa, de exploração de conhecimento, formação de projetos, desenvolvimento de projetos de pesquisa que foram realizadas em apenas dois anos. Nós temos também uma série de projetos que nós chamamos de tecnologia sensível, que são os submarinos, os helicópteros, o supercomputador, o satélite geostacionário de defesa e comunicação. Esses são os quatro principais projetos na área de tecnologia sensível que já estão sendo implementados e o trabalho na Embaixada é basicamente dar apoio e seguimento a esses projetos que já estão funcionando. Um projeto muito importante do submarino, que é executado pela Marinha Brasileira, que vai gerar quatro submarinos de propulsão convencional e um nuclear. Mas não é apenas isso, é porque é um processo que permite a absorção de tecnologia e através, por exemplo, do treinamento de profissionais da Marinha e das empresas privadas que participam do projeto. Apenas da Marinha já foram mais de 200 engenheiros e técnicos que passaram por treinamento na França. Eu acho que falar da França e do Brasil é muito importante falar da cultura, porque sempre foi um traço da nossa relação. A cultura francesa influenciou o nosso pensamento, foi importante sempre na nossa história, no nosso direito, nas nossas ciências sociais, na arte, nas artes cênicas, nas artes visuais, nas artes plásticas. E, com isso, criou-se uma tradição, um grande envolvimento cultural. Mas, sobretudo, temos que ver que este ano, em 2015, foi realizada a Feira do Livro. O Brasil foi o país homenageado. Isso tem o significado, isso tem sua importância. Teve o ano do Brasil na França, em 2005. Teve o ano da França no Brasil, em 2009. São exemplos do dinamismo desse setor. Então, acho que a embaixada tem que estar atuante sempre e também tendo sempre presente a importância da indústria cultural, ou do PIB, do produto, da riqueza gerada pela cultura na França. Em 2011, o que se pode chamar de PIB cultural, ou as riquezas geradas pela indústria cultural da França, foram sete vezes maiores do que as riquezas geradas pela indústria automobilística francesa. Então, isso mostra o que? O dinamismo, a diversidade, a importância. E o Brasil tem que se fazer presente, porque há uma natural atração cultural dos brasileiros pela França e dos franceses pelo Brasil. E o Brasil tem que sereno global.